o ato eu sou o vlad oliver para completar esse conjunto de vídeos aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte vejam eu tô com um probleminha que é o seguinte não sei porque hoje especificamente hoje o zbrush resolveu dar umas travadas aqui e eu perdi o modelo algumas vezes ok como eu disse a vocês eu tenho um esqueminha vejam file se eu dou um open aqui no eu vou salvando a blocagem de cada uma das das etapas que eu vou fazendo e portanto fica muito simples eu volto volto pouco naquilo que eu tô fazendo mas isso modifica um pouquinho a topologia porque eu acabo tendo que fazer a parte que eu estava mostrando novamente ok veja algumas coisas que eu queria mostrar para vocês eu não vou fazer muita coisa desta vez ok já expliquei para vocês que eu tô com uma dificuldade aqui porque o olhinho tá apertado nessa condição aqui ok uma das coisas é vejam eu estou aqui eu acho que eu coloquei o olho muito para fora tô vendo aqui que essa bolinha do olho tá um pouco para fora eu vou ter que melhorar eu vou ter que melhorar essa condição aqui ok mas agora o que eu queria mostrar uma outra coisa que eu andei fazendo vejo e para isto serve aqui está a nossa olímpia ok e vejam uma coisa vejam como ela ajuda no caso eu vou dar um F aqui para vocês verem o corpão ok é muito corpo para esse para o a cabecinha que a gente está modelando mas basicamente colocando as duas juntas a gente consegue entender a morfologia ou seja como que a gente precisa o que a gente precisa fazer aqui ok então eu vou fazer um negócio veja vou tirar isso aqui vou ficar só com a minha é a minha olímpia ok e a intenção de ficar só com a minha olímpia é mostrar uma coisa que eu pretenderia fazer veja o nosso amigo rafa souza ele mostra algumas coisas veja eu vou vir aqui vou dar um select e aqui seleciona toda essa parte da mandíbula aqui ok acho que eu selecionei pouco vou selecionar mais aqui vamos ver aqui em cima porque eu estou fazendo isso porque eu quero mostrar esta condição aqui ok e o que é isto vamos de novo lá no nosso display properties e vamos dar um de novo um double para vocês entenderem vejam o que que está acontecendo está acontecendo acontecendo que eu tenho aqui ok eu tenho vejam isto aqui mostra bem uma coisa que nós vamos ter que fazer nós estamos chegando na etapa onde a gente vai precisar dar um zero e mexer e começar a orientar a malha ok isso é uma coisa que nós vamos fazer agora aqui a gente consegue ver veja eu vou dar um bfl ok eu vou clicar aqui clicar aqui ai 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 quando a gente precisa clicar aqui pronto eu vou ficar só com essa mandíbula aqui vejam eu já modelei a mandíbula da nossa bonequinha e eu até disponibilizei na lote ok então nós temos esse objeto aqui caso a gente queira por isso que não é minha intenção então deixar eu vou vir aqui e plugin não transforme aqui é transparente aqui vejam só vai dar um f e vocês vão ver que existe a possibilidade ok a gente trabalhar com a gente trabalhar com um objeto auxiliar aqui que nos ajude ok a criar esse interior vejam esse interior ele eu cheguei a fazer essa parte aqui diferente disso aqui articulado de forma que você tem a parte superior e inferior e a divisão da língua de tal forma que você consiga abrir esses dentes e portanto você consiga animar que isso é uma das coisas que a gente vai precisar fazer ok então vejam no caso específico da nossa do nosso like ok é um pouco diferente do que a gente está fazendo ok eu não vou precisar de trabalhar deixar alguma coisa pronta aqui para animação eu não quero animar um modelo realista ok eu vou fazer alguns acabamentos e os acabamentos que eu fizer vão servir para nortear o acabamento da nossa bonequinha também ok eu acho que é um plus que nós estamos fazendo like a mostrar como certas coisas aqui podem ser finalizada porque uma vez que você faça isso e veja eu tô fazendo o primeiro like na minha vida não sei dizer nem se eu vou conseguir terminar mas eu posso afirmar pra vocês que é depois que você faz o primeiro todos os outros têm a mesma é as mesmas regras as mesmas dúvidas as mesmas coisas vira uma fábrica de fazer a mesma coisa entendeu então em função disso uma das coisas que eu posso imaginar é que eu não vou criar muito essa sacola aqui que o nosso amigo rafa souza cria uma vez que eu tenho essa mandíbula auxiliar aqui e eu tô mostrando pra vocês que esta eu vou capturar da 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 olímpia apenas como referência mas é o que nós vamos fazer quando a gente for trabalhar a nossa bonequinha efetivamente é trabalhar o esqueleto que ela já tem com mandíbula que que tenha esqueleto ok esqueleto para ser animado e coisas e que tais ok então eu acho que isso termina a etapa da boca ok e uma das coisas que talvez eu pretenda fazer veja eu não vou mostrar 100% do que vai ser feito aqui eu acho que as linhas gerais elas mostram com muita honestidade para onde você tem que ir mas como eu falei pra vocês muita gente me pergunta quanto tempo vai levar essa boneca veja o rafa souza fala em um mês pra você ter um like bacana o primeiro like da sua vida nós estamos indo rápido mas nós temos uma série de condicionantes primeiro eu não tô dando time lapse ou seja eu não tô correndo ok e eu estou fazendo de 10 em 10 minutos com o mouse ok que é a mesma coisa que desenhar com formão ou seja tá tudo contra nós pra gente fazer um trabalho bacana mas a gente vai fazer um trabalho bem honesto e eu estou me justificando apenas porque algumas coisas como esse miolo da orelha essas coisas que a gente esse ajuste aqui tal eu vou fazendo esses ajustes aos poucos ok e vocês vão ver que o modelo vai se sofisticando um pouco nós ainda estamos é a próxima fase vai ser é tentar criar um olho aqui uma pálpebra é móvel aqui assim uma um globo ocular etc etc ok e nós vamos fazer isso nos próximos vídeos ok e ela está aparecendo agora o o john lennon ok nos vemos no próximo vídeo